Hoje estamos aqui na farmácia, onde as pessoas estão vindo para buscar seus remédios, se cadastrar para o novo programa que faremos a partir de 1º de julho, onde as pessoas idosas, gestantes, pessoas que fazem tratamento contínuo e PCDs receberão seus medicamentos em casa, conforme o dia do cadastramento. Estamos aqui conversando com as pessoas e vimos que é de suma importância esse programa que vem contra a necessidade devido ao inverno que se aproxima também. Buscar remédio está muito frio, a gente recebeu a notícia e vão começar a entregar em casa, isso é ótimo. É ótimo para a população, para todo mundo, para todos nós, né? Obrigado para a Prefeitura. A todos vocês, muito obrigada. A preocupação é o máximo que vocês estão dando e a orientação também. A gente, agora até começar a me tratar com câncer e as pessoas também que estão aqui, não vai ficar no tempo, não vai ficar muito perto um dos outros, o licenciamento como a Prefeitura está fazendo, fazendo um bom trabalho, está nos ajudando também até com alimentação. Eu só tenho palavras e agradecimento a todas as Prefeituras que estão nos ajudando nesse momento que está na pandemia.